Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus não quer nos condenar Quer de nós uma decisão para o nosso bem para nos salvar Pergunta hoje então A quem você quer servir? 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 Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor O pecado quer nos dominar E Deus quer nos santificar É preciso decidir Ser de Deus não se enganar A quem você quer servir? 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 Diga Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor 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 meu Deus Eu e minha casa serviremos ao Senhor 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 Então minha alma Então minha alma canta a Ti Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Amor As vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber Me vejo a minha fé Me vejo a rezar Me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Para a minha fé Para a minha fé Para a minha fé Jesus O filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus, Maria deixou Um sonho de mãe, Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Quero louvar-te Sempre mais e mais Tua graça conhecer Quero louvar-te As aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero cantar Quero levantar Quero levantar as minhas mãos A ti Quero amar-te Sempre mais e mais Quero amar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero amar-te As aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero cantar Quero levantar as minhas mãos Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Deus não quer nos condenar Quer de nós uma decisão Para o nosso bem Para nos salvar Pergunta hoje então A quem você quer servir? 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 Diga Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor